Beleza, tudo bem com vocês? Espero que sim, mano Nesse vídeo aqui eu vim tá trazendo mais essa conta, mano, de um colega meu O nome dele é Dedé E, mano, essa conta é muito gemada, mano Tem muita coisa, cara, ó Tá maluco Mano, já vamos aqui no cofre, já, mano Peguei a conta dele aqui, mano Olha, eu não tenho um pacote de dados completo baixado, mas vocês conseguem ver as skin aqui Esse cabelinho aqui, mano, top, doidão Olha esses skin, mano Mano, só de passe ele tem tudo, mano, né Deixa eu deixar o bagulho aqui Só de passe ele tem tudo, tá ligado? Acho que ele só não tem o primeiro porque... Que ele não é da época, tá ligado? Mas todos os passes que ele jogou ele tem tudo Vamos ver aqui as camisas, mano, ó Tem tudo, mano, tudo, ó As passes vocês podem ver aqui não tá baixado, mas dá pra ver que tem tudo, ó Um gatão que eu acho muito foda Existem skin que eu nunca nem vi dele aqui Esse aqui é dos últimos passes, incubadora Máfia Olha, mano, tem um satanás aqui Olha o coelhão lá do Black E lembrando que nessa conta aqui não tem nada de arquivo, mano É tudo original, tá ligado? Deixa eu ver aqui, mano Essa bagulha aqui é muito top também, mano Presidiária Deixa eu ver umas aqui que eu acho que ninguém tem, mano Cadê, 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 cadê Mano, olha esse... Mano, quem que tem esse moletom, velho? Acho que algum de vocês deve ter, mas a maioria não tem, mano Nunca nem vi esse moletom De resto aqui, galera Camisa de match Camisa de match dessa temporada Vamos ver aqui os bonézinhos Ó Cabelinho da hora Top, mano Tem muitos aqui Mala pra cacete Desculpe aí Minha voz, mano Tô... Tô um pouco... Um pouco louco hoje Mano, tem quase de tudo, mano Olha isso Próximo de dente Que negócio feio Mano Olha isso Não, a amostra daquela Jogadas antiga Mala, hein Cabeça do Corina Incubadora Topzeira Vamos passando aqui, galerinha Vou clicar só nas coisas Que eu acho que muita gente não tem O Capitão Porra, é esse doido Capacetezinho Mala Cabeça do Coelho do Black Eita O quezinho Tem uns bagaços aqui, ó Tipo O Minecraft lá Que Não tá baixado Essa coisa Da incubadora Esse aqui, né, mano Eu acho Cabeça do palhação lá Deixa eu ver, mano Aqui Deixa eu ir passando aqui Várias coisas Feminino também Tem várias paradas aqui, mano Também Mas eu vou estar mostrando Só o masculino Por enquanto Mano Aqui eu já mostrei tudo já, né Deixa eu colocar nas calças Mano Várias calças bravas, mano Que isso É porque Minha pacote Tá tudo baixado, mano Mas dá pra vocês Verem a maioria Essa calça Do gatuno Deixa eu ver aqui Mano Essa calça Eu nunca vi Que doido Que graça As pernas Do boneco Pequenininha Calça Do ele Gato Ele Gato Rico Techwear Que parada Esquisita, mano Calça Do capitão Muito foda Também Deixa eu ir passando Aqui, ó Do Coelhovski E, mano Deixa eu já Colocar na Angelication Aqui, mano Olha um monte De calça, mano Não termina nunca Isso Ele vai estar vendo Esse vídeo aqui, mano Quanta chamada Do cacete, mano Angelication Você pega Ó Braba Brabíssima E os tênis, mano Os tênis Acho que é O menos interessante, mano Quem quiser Tá comprando Uma conta aí, galera Ele vai estar Vendo por dois mil reais Brinks Eu acho que Ele não vai Dessa conta Que nunca Dei Mano Eu sei que Vocês já devem Ter visto Contas Tipo Mais Gemadas Mas Vim Tava mostrando Essa Porque eu achei Muito top Muito mala Faz tempo Que eu jogo Com ele Só que eu nunca Tinha visto A conta dele Não É a primeira vez Que eu tô Entrando aqui Já vim Tá gravando Esse vídeo Aqui, galerinha Claro que eu pedi A ele Pra gravar O vídeo, né E Mano Deixa eu fazer Uma combinação Aqui Mala Pra deixar Aqui Pra ele jogar Colocar o gato Tono Não sei se eu coloco Capetão, mano Não sei se eu coloco Capetão Ou mais ou menos Um skin assim Deixa eu ver Acho que assim Fica mal também Mas sei lá Não sei se eu coloco Capetão Tira esse cabelinho Aqui Calma Calma Brabo, hein Caramba Que isso Que isso Que isso Acho que Essa pesinha aqui Fica mala Também Caraca Não sei se eu coloco Calma Isso aqui Fica muito Esquecido Olha esse cabelo Toquinho Mala Cabelinho Não Mano Isso aqui Fica mala Deixa eu ver Não 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 Pera Calma Mano Acho que aquele cabelinho Do começo Fica mais mala Eu acho Esse aqui Esse aqui Também fica da hora Mas esse aqui Fica mais top Olha o capetão Galera Deixa eu ver Deixa eu colocar o capetão Aqui Pra ver Como fica Mala Não tem como Galera Isso aqui Cara Deixa essa combinação Aqui mesmo Galera Chegou a hora Chegou a hora